Vai ter transmissão ao vivo aqui da partida? Ah, vai ter, vai ter, vai ter. Vai ter transmissão, vai ter transmissão. Mas a gente é do mesmo time. É, o idiota, cara. Ah, não, ah, eu fui de recurso. Aperta alt e enter. Mas aí ela, não, alt e enter muda o coisa. Pois é, ele vai voltar e vai aparecer lá em cima, lá pra te trocar. Não, onde aparece? Alterar seu load? Isto. E aí tu volta de novo. Aí, ó. Não sabia dessa, não. Jagger. Ela deve tá fazendo mais sexo que todo mundo aqui junto. Por que, por que, por que? Acho que não, acho que a gente forçou um pouco agora. Não, não, acho que não. Pra quem não entendeu aí, o RD tava falando que a cabeça parecia uma batata aí na... Mas tudo bem. Foi o que deu pra fazer em 10 minutos, tá ligado? Eu esqueci... Eu esqueci... Esqueci que não dá pra me atirar... Pra me fazer spawn trap, porque eu tô de 12, tô bem quebrando a parede. Nossa, essa doze aí vai aonde? Nossa, essa doze aí vai aonde? Ah lá, eu fui avistado, ó. Esse drone que tá na minha esquerda aqui tá... Essa doze aí vai aonde? Essa doze aí vai aonde? Essa doze aqui é brava. Sai da porta aí, gorra. Sai gorra, sai gorra pra lá. Pera, pera Astro, pera Astro. Pera Astro. Nossa. Puta que pariu! Filha de uma puta! A mãe é minha, caralho! Aquela arrombada, desgraçada, porra. Eita. Filha de uma mãe. Cara, tava na minha mira, eu causei dano demais, pois me matou. Cadê ele? Cadê ele? Ah, velho, eu não vi, meu. Eu tava mirando lá embaixo, cara. Que merda, velho. Que merda, velho. Galera, lembrando que eu tô lendo nos comentários aqui pelo chat. Beleza, tá, ó. Quem tá jogando aqui tá eu, molecau, e... Pc jogando aqui. Nossa! Já foi como? Já foi como? Já foi como? Te respondi aonde é caminhar doze vai? Cavalo! Ei Rafa, vamo fazer agachamento. Agacha, 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 agacha. Agacha, agacha. Ui, ui. Entra. Vai, vai. Se o caboclo joga uma granada aí vai correr todo mundo. Aí aqui Rafa, escada, escada, escada. Escada, Rafa. Ah! Ele tá lá fora, mané. Ó, os caras tão jogando de jogging aí. Tá lá fora, tá todo mundo junto lá fora, tem dois, tem dois lá fora. Tem dois, é um só que tá vivo. Como é que tem dois? Era o espírito dele. Foi mal, foi a sombra. Era o espírito. Caraca, velho. Alguém tá procurando um bichinho, ele vai subir na janela. Ó, tá embaixo da RD. Tá subindo, tá subindo o bichinho aí, cuidado. Cadê ele? Cara aí, cara aí, cara aí. É bem embaixo. Pula aí, ó, RD. Quebra essa janela aí, ó. Quebra a janela, quebra a janela aí, atira aí, ó. Tá aqui não, cara. Volta, Ra. Volta, Duda. Ó, RD. Vai direto. Isso, vai direto. Na tua esquerda, RD. Na tua esquerda aí, ó. Esquerda, RD. Sabe por que a esquerda? Acho que tá indo pra escada, eu acho. Deixa, deixa. Mora, ele vai ouvindo o sensor aí. Não vai não, não vai não. Tá pra trás, eu acho. Tá pra trás, eu acho. Olha o cara, mano. Aí, tá aí, tá aí, tá aí, ó. Nossa, me derrubou, mané. Caraca. Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Tá lá em cima. Ô, Dudu. Se esse cara levar a gente, vai ser muito mínimo. Vai 3x1. Qual é, mané? Tá lá em cima. Tá dentro, tá dentro, tá dentro, tá dentro. Cuidado, Rafa. Tá na sua direita, Rafa. Tá na sua direita. Caralho, ele deu a volta, mano. Aqui? É. Dentro da B? Sim, dentro da B. Pera aí, pera aí, que eu acho que ele mudou. Joga uma granada, joga uma granada aí. Aí, 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 Rafa. Aí, 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 ó. Caralho, caralho. Ali, aí, aqui, ó. Ele tá de costas. Ele tava de costas. Ele tá lá dentro, Rafa. Ele tá lá dentro ainda. Tá lá dentro. Pode ir. Tá no rumo da marcação. Ó, ó, ó. Tá lá no fundo. Tá lá no fundo, tá lá no fundo. Ele vai armar, ele vai plantar. Ele vai plantar. Ele vai plantar. Tá lá no... Aí, ó, ali. Cuidado, cuidado. Boa, boa. Tá na mira, tá na mira. Tá no pixel. Ai, meu Deus. Ai. E olha isso. Um a um aqui, ó. Um contra um aqui. Olha o pixel. Tá marcando aqui pela câmera. O... 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 O Vegeta deitou. Os dois deitou no chão. Fez um sopinha. Voltou. Ah! Ah! Tá deitado, viado. Mano, a gente... A gente veio... Olha pra tu ver, velho. Fila fora, voltei. Vamos fazer agachamento. Mano. Tem um agachamento aí. Deixar... É o... É o... Quando ela bate com a bunda no chão. Acontece. 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 Não, no... Mas tem que tomar... Em... Meio que espírita, sabe? Pra gente. Que? Ganhou já. Tem que tomar uma coisa assim. Pra animar, assim, a partida, sabe? Ah, tipo que achamos que a gente já ganhou, né? É... Oh, guys! Oh, guys! Oh, guys! Cuidado. Ah, sai, velho. Pra que me destruir? Vai te se danar. É, eu achei a bomba. Ah, multi nojento. Foi um negócio certinho. Nossa, mano. Destrave meu drone aí, cara. Tem que ensinar meu drone aí. Moral, essa bosta de cuidado aqui. Agora já era. Fica aí, Maurica. Apreciei a vista aí. O meu sinal tá dando interferência. É, multi. Interferência. Uma mancada, viado. Agora todo mundo morre no spawn trap. É, isso aí. Tem pulse. A gente não descobriu se tem pulse, né, mano? Você localizou uma bomba. Vai até lá e desativa. A gente não ia matar. Cuidado com esse palco. Ah, uma bagulha de otário. Dá interferência no bagulho aí, viado. Ah, lá, lá. Ah, isso aí. Toma! Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. De novo. De novo. Já sumiu. Eu olhei pra barriga e ela sumiu. Não assistiu o Goku aqui. Cadê a câmera? Ali, ó. Na ponta aí. De novo, cara, ó. De novo. Não acredito. Eita, vocês ganham, hein? Ah, vamos tentar ganhar, né? Vou morrer aqui. Isso porque falou, ó. Isso foi o Trap. Vamos narrar a partida? Acho que vou cair, acho que vou cair. E aí, ó. A gente vai ser quem? A gente vai ser a Santos Dex, a Black Dragons. Opa! Nossa! Tem que vocês querem ser a Santos Dex? Contra... Contra a Pen. Não. É. Contra a Pen. Prazer. Eu acho que tem pulso, hein, Rafa. Tem pulso, tem pulso, tem pulso. Tem pulso, tem pulso. Ele passou na sua mira, ô... Passou, passou. Ó. Mais uma vez aqui numa transmissão ao vivo aqui na nossa elite. Eita. No Brasil. No campo aqui. Tem o Santos Dex aqui contra a Pen Game aqui. Um no mapa. A Residência aqui. O Minas a Caval... Nossa! Que balaço foi esse, velho? Que balaço foi esse do Goku em cima do Krog? Que que é isso? Ah, meu. Você viu aquele balaço pixel fechadinho, fechadinho. O pixel dele. Tô molhando aqui. Cuidado aí, Dudu. Tá aberto aqui, cara. O Glass tá ali embaixo. Gohan também tá em cima ali. Tá no Bombe B. Ninguém tá vendo ali. Ele no Bombe B. Se ele for esperto... Calma, deixa eu ver, deixa eu ver. Entra, mano. Entra, entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Entra, entra, entra. Entra porra aí. Dudu tá aqui dentro. Quem tá com o desativador? É o Glaze, é o Glaze. Nossa, Glaze, Glaze. Entra, Glaze. Cadê o Glaze? Bombe B, Glaze. Bombe B. Peraí, peraí. Tinha um aqui, tinha um aqui, tinha um aqui. Tava na minha mira, o cara. Foda-se ele. Entra ali na janela ali. Planta ali, ó. Entra aí, ó. Foda-se ele. Tão na B? Tá, B tá limpo aqui. Pode entrar, moleque. Entra, entra. Confia, confia no... Eu tô com a mira lá na escada, hein. Se subir alguém lá. Plata, 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 Plata! Plata! Ó, eles tão vindo, eu acho, na esquerda do Mauro E.K. Na porta reforçada, hein. Tudo reforçado. Aí, já era. Ó, esse round é nosso, sem maldade, velho. Para com isso. Nossa, velho. Os caras foram muito burros. Ficou só embaixo. Pô, eu abri. Esquerda, Dudu. Esquerda, Dudu. Aonde foi? Nossa, tomei tá aqui, velho. Na hora que eu parei de mirar, o Hulk tá subindo a escada, Dudu. Porra, 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 porra. Caralho, como ele matou, velho. Nossa, ele caiu, velho. A gente das forças aliadas. Que caiu. Vai lá, vai lá, vai lá embaixo. Ele vai defusar. Vai lá, vai lá. Vai na bomba, tira. Aí, aí, ó. Mano, esse cara, como é que ele... Pô, impossível. Caraca, pô, mano. Caralho, pô, mano. Não, mas foi de boa, foi de boa. Só de dar aquele teco teco lá no pulso e lá eu já gostei. Deixa eu escolher aqui. Estou pronto. Que jogo que tá mostrando na live aqui? Agora eu não vou de 12 não, mané. Vou pegar a minha tranca de boa. Tu não conta, Dudu. Tu não conta. Mano, agora... Agora... Aí eles dão o mesmo lugar pra cá, velho. Aí é sacanagem, né não? Lógico. Eu vou colocar aí. Eu vou colocar aí. Eu vou colocar aí. Cadê? Mete um escudo ali, mano. Aonde, aonde, aonde? O drone aqui, velho. Um escudo não. Como é que fala? Coloca um... Vou colocar aqui nessa entrada aqui. Vou colocar nessa entrada aqui. Uma frost atrás do escudo. Frost atrás do escudo. Não se preocupe com a cidade. Proteção nova, eu preparada. Olha o drone aí, velho. Que isso? Caraca, velho. A tocha ali. Ah, tiro já. Eu tava ali quebrando a janela, mas a tela já veio aqui do lado. Ó, desceu o garage. Garage, 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 garage. Correu o garage. Caraca, tá seu colocado. Ué, dentro, tem C4? Tem não. Gastei ele. Cara, que susto, mano. Tu é louco. Que susto da porra. Qual é, moleque? Rafa, eles já tão embaixo da gente. Vai lá. Tô olhando a janela aqui pra vocês estoura aqui. Vira, mulher desgraçada. Peguei. Peguei, peguei um. Boa, boa, boa. Ó, pô, caiu na praxe. Caiu. BV. BV1 na escada. Boa lado aí, hein. Boa. Achei o Blitz. Onde? Nossa senhora! Aqui na janela tu fez isso? Caraca, abanj. Falou que eu bateu na janela e dei algum balaço nele. Ô, Gohan. Para num canto, Gohan. Tô olhando, mano. Vou ficar parado aqui. Tô escado. Tô escado, tô escado. Caiu? Toma! 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 Se liga, rapaz! Nossa! Brava, hein, brava! Que seu fechadinho, Rentalha! Fechadinho mesmo, hein? O cara deve estar com a coça do cliente até agora. Tá bom, tá bom. Ai, 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 meu Deus, eu não vi de onde virar bala, cara. Anti-hack. Anti-hack. E é isso. A mira tá cava. Tá, quem quer extrair o superchat aí, ó, viu? Um real, dois reais. Tá aparecendo a atualize YouTube aí, a galera aí, ó. Atualize YouTube. Atualize YouTube? Então, no celular, eu falo. Porque muita gente deve estar assistindo esse congão. É, no celular, velho, velho. Chegou e achou uma bomba. Mano, olha o Jäger, que burro, velho. Tá tentando quebrar o assapão. Tá aqui, ó, tô na academia. Me destruiu, me destruiu. Ah, destruiu meu drone, velho. Vida do crime, galera. Vida do crime a gente vai gravar, eu acho que... Amanhã não vai dar, não. A gente nem gravou hoje, porra. A gente vai ter a urgência de tentar gravar amanhã. Pronto, o meu drone, o meu drone tá lá na casa deles. O meu drone tá na casa, não. Tá lá no... Estarrar. Filha de uma égua. De onde a gente pegou, né? Vamos nascar, velho. Nossa, velho, que balaço foi esse, mano? Ele matou todo mundo. O desativador foi... Só eu, cara. Academia, viu? Pra vingar... Porra, que que arrebentou essa janela aqui, velho? Foi tudo? Foi... Nossa, esqueci, mané. Foi mal. Dá nada, dá nada, dá nada. Deu. Hã? O caldo, carregadores! Pessoal, um cabum? Ah, tem jack. Cadê, velho? Nossa, deu um lag aqui, man. Mano, quem é esse troço aqui no chão, essa... É... Dá a volta, dá a volta, Alisson. Dá a volta, dá a volta. Quebra essa janela bem, Alisson, entra. Mano, é só falar que na B não tem ninguém de novo. Tem ninguém? Pelo menos aqui, não. O batizão saiu. Esse que tá, teve um que tô, teve um que tô. Tem certeza, velho? Tem certeza que não tem ninguém na B? Ó, cuidado, tá lá na porta, lá. Rafa, quebra a janela aí, faz barulho aí. Pra distrair. Vai, bota a cara, Jäger. Jäger, essa partida de quanto? 19,90, 19,90. Fala, 19,90, que ele vem. Olha o meu drone aí. Ei, ei, ei. Ele veio, mané. Falou, 19,90, ele veio. Fora, tá fora, tá fora, tá fora. Cuida aí, Rafa. Mano, que... Ele tá na sala, ele tá na sala, lá. Ele tá no principal da sala. Peguei. Boa. Olha só que ele mora aí, porra. É minha. Se o cara pular, além de ele morrer, ele mata eu também. Mas não dá nada, não. Cadê meu drone? Ih, o cara tá embaixo, eu acho, hein. O cara tá embaixo. Tem dois, hein. Tá, ele tá perto da academia. Ah, era. No... Na escada. Na... No quarto da esquerda da academia, ele tá... Ai, eu caí, velho. Cadê o clutch? Eu caí, eu caí, eu caí. Tô voltando. Cadê o clutch? Nossa, me matou ainda, velho. Cara, cagão. Mas de boa, de boa, de boa. Tá na escada. Aí, ó. Boa, mané. Boa, moleque. Que balaço, Rentalha. 6 barra 2 aí pro Mino atacar a bala. 5 barra 3 pro Goku. Vegeta, 1 barra 2. E o Gohan, 1 barra 3. Aqui, vitória para o time da Santos. Nex, aqui, o mapa da residência. Para que eu sou viadário. Eu caí aqui, eu caí aqui. Pera aí, chama aí de novo esse... Pra cá, caiu, velho. Pra cá, caiu. Pra cá, caiu.